Macaquinhos no Sotão Oi, gatinha Oi! Eu não ouvi a isto? Ele usa isto com parcimónia, que é para ver se me dá a volta Por norma, eu costumo apresentar, dizer bom dia assim à Suzana outra vez nos macaquinhos, há algum tempo que não o fazia hoje respeito aquele toque Mas sabes que eu é que decido em que dias é que estou gatinha, não é o pau? Eu não preciso da validação de gatinhas do pau Tu podes comprar a sua história Mas agradeço, mas agradeço Mas eu penso que o teu marido também está contigo Há dois tipos de coisas que nós compramos Coisas que precisamos, ou coisas que queremos certo Errado Há uma enorme terceira categoria Que é uma espécie de triângulo das bermudas Que resulta claramente de um lobby do setor do retalho Que eu vou agora aqui expor, correndo risco de vida O lobby do retalho pode ir atrás de mim e atropelar-me Trata-se então de coisas que nós temos Mas como nunca sabemos onde é que estão Compramos de novo E há um loop-interrupto Que até serve como cronologia da nossa vida Por exemplo, o meu filho, o João Nasceu há 39 batons no Cieiro Ah, sim, sim Pois ficam espalhados em várias malas E a pessoa quando precisa não sabe onde é que está E os andam para isso semeados O encanto destes objetos é que não sabemos Se os perdemos Se gastámos Se se extraviaram Ou simplesmente estão numa gaveta Da qual não nos apetece tirar tudo para procurar Eu já vi documentários de True Crime da Netflix A serem feitos por menos Porque eu juro-vos Eu via 4 episódios De 50 minutos cada Sobre uma mulher que nunca sabe o paradéu dos seus óculos Com os preferidos Eu via Eu fiz então uma lista de coisas Que merecia um cartaz a dizer Procura-se Não faço ideia de quando foi visto pela última vez Nem do que levava vestido Pode ter sido ontem Pode ter sido em 1994 São aquelas coisas que eu penso sempre É melhor comprar outros Que eu não sei onde é que estão Sim Primeira categoria Que é uma coisa que com o calor Que está agora em maio A pessoa se esquece Mas quando chegar lá para novembro Vamos lembrar São luvas Não uso Não uso também Gosto da sensibilidade dos dedos Gosto da sensibilidade dos dedos A mim arrepia-me Faça-me coisas nas mãos A mim arrepia-me coisas nas mãos Eu vou deixar-os rolar Pode juntar as duas Vou deixar-os rolar A mim arrepia-me a sensibilidade dos dedos Dá uma Fica o nosso peco O nosso peco Quem usa luvas Nós sabemos que encontramos imensas vezes Os pares que temos Mas só no verão Quando nós estamos à procura de biquinis Daquela gaveta de vários Coisas que são cenas Naquela manhã em que estão 3 graus As luvas estão em parte incerta Talvez agachadas debaixo da cama Olharem para nós e a fazerem Porque não sabemos onde é que elas estão Escondidas A segundo objeto Vem na mesma categoria Que são os cascóis É um fenómeno semelhante às luvas Fun fact Se eu amarrasse uns aos outros Todos os cascóis que eu tive até hoje Andava daqui até Moreira de Cónigos Aliás havia uns Que tinham quase 2 metros Pois havia e eu tive Eu gostava muito dessa moda Dos cascóis gigantes Acho que o cascói dá uma classe Muito grande a um homem Mas não faz-me confusão Ter aqui o pescoço tapado e apertado Pode ser mais largo Exato como quiseres Porque o pau Casa entra na limusine Casa da limusine Entra no trabalho O pau não anda na rua Como o povo Por isso o pau Eu não ando sequer Eu deslizo Sim, sim, sim O pau Eu pairo na calçada O pau não sente o clima Na sua epiderme Desde a adolescência Está a descambar Não está um bocadinho Está a fecho O outro objeto são Embalagens de lenços de papel Zero quando precisamos Trinta e sete por mala Quando estamos só A procura das chaves de casa Sim Nesse momento em que estamos A procura de outras coisas Nós parecemos aqueles mágicos Das festas de aniversário Tirar lenços A puxar os lenços Atrás dos outros É o que nós parecemos Quando só queremos as chaves Depois vais ao mercado E compras logo um PEC 24 E depois perdes E é assim É o ciclo da vida Outra coisa São ganchos e elásticos Para o cabelo Sim Estou sempre a perder Todos os anos Desaparecem os milhares Aliás Sempre que me falta água Eu acho É porque estes milhares De ganchos e elásticos Foram morar para o meu esgoto E estão a ser treinados Por uma ratazana de roupão Para combater o crime Sinto tartaruga ninja aí Senti tartaruga ninja Relaxa que para o cabelo ninja Não vias? Eu vi Eu vi Bota-os para o seero Eu acho que nunca ninguém Usou um batom até ao fim Até mesmo aquele plástico final Arranhar o lábio Não há relatos disso De perto de santes Por acaso tenho aqui um Que está quase nesse estado Quase Quase Mas vamos ver Este não sai desta mala Isqueiros Eu não fumo Mas é o que dá Os fumadores Irem sempre fumar em gangue É que depois os isqueiros São património público Como se fosse um banco de jardim De quem é que é o isqueiro? De todos Comunidade Não, não Houve alguém Que adquiriu aquele isqueiro E que vai andar À procura dele mais tarde Pilhas Não sei se só sou eu Que tenho este problema De comprar pilhas Porque sim Porque faz sempre falta Sempre que eu vou Uma loja de tralhas várias E há pilhas Sobretudo ao pé da caixa Eu trago É o chamado Pode fazer falta Pode fazer falta Mas na verdade Pode fazer falta Pronto Mas resultado Eu tenho pilhas Que davam para dar energia A uma venda nasa De vários tipos De vários estilos Mas o comando de lhe era O balagal não encontro nenhuma Encontro sabe o quê? Pilhas que já não funcionam Que o bordo é para reciclar E que estão misturadas Com as outras Porque eu tenho caído Na pílula móvora E ainda por cima A reciclagem das pilhas É uns bons 100 metros Da minha casa É normal que eu não vá lá pôr Não é que fique tudo junto Uma caixinha para as usadas E pões numa gaveta Todas as pilhas É tão organizadinha Não é? Ah pá, desculpem E por último E este último é um tema Que me fala ao coração Canetas Esferográficas Porque eu acho Que nós no mundo Usamos todos As mesmas três canetas Só existem três Que circulam Há sempre uma caneta à mão Mas de onde é que veio? Quem é que as compra? E se estarem precisamente Eu nunca comprei Uma esferográfica na vida Então faz parte do problema Eu já comprei vários Assim que eu quero subsidiar O vício de esferográfica Das outras pessoas Sabes a quem é que eu emprestei A última? A quem? O Pau Furnace Por que é que eu estava À espera disto? Teve um vai Não teve um volta Exatamente Isto não é uma transação Com o Pau Furnace Não é Ah, daí a caneta Entrou-me de amizade Não, não Não quero encontrar mais As tuas bolachas marinhas Olha, as minhas bolachas Também estavam desaparecidas Macaquinhos no sótão